Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra um vídeo especial e eu fiquei super feliz de ser convidada pela Lília Taquita pra fazer um especial pro canal dela, que está completando um ano. Eu acompanho a Lília desde o comecinho do canal dela, ela também acompanha o meu. E, assim, a Lília é uma pessoa super especial, muito fofa, muito carismática. O canal dela tem um conteúdo ótimo, é tipo assim, profissional. A qualidade da imagem, a edição, a beleza dela, o conteúdo, as coisas que ela passa pra gente. Ela mora lá no Japão, então ela mostra coisas diferentes que a gente tá acostumada a ver aqui no Brasil. E tudo é muito lindo, a família dela é linda e vale muito a pena vocês conhecerem o canal dela. Parabéns, Lília! Eu espero que seu canal cresça muito, 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 que você tem talento. Eu tenho certeza que você vai ser reconhecida por isso e seu canal vai bombar o seu blog também. E pra esse especial, eu resolvi mostrar os meus perfumes, a coleção de perfumes. Bom, a minha coleção, ela cresceu do ano passado pra cá, eu não era muito ligada a perfume. E eu vou mostrar todos pra vocês. Eu anotei aqui no meu caderno as notas que eles têm, de alguns deles, pra poder falar melhor pra vocês. Mas já adianto que eu não sou expert em perfumes, eu vou falar o que eu sinto quando eu cheiro eles. Então eu espero que vocês gostem, vocês que estão me assistindo através do blog da Lilian Taquita. Eu espero muito que vocês gostem de mim e gostem desse vídeo. Sejam muito bem-vindos. Primeiro eu vou mostrar dois splashes, que eu considero um perfuminho. Que são da Victoria's Secrets. Eu tenho esse daqui que é o Endless Love. E ele tem um cheiro bem docinho, como tudo da Victoria's Secrets. Só que esse não é um doce de fruta. Na minha opinião, ele é um doce de bala, assim, doce de comer, sabe? Mas ele é gostosinho. Como é um splash, ele não é tão forte, então não te enjoa. Eu não gosto de perfume muito doce. E nem muito forte. Então eu já adianto que a maioria dos meus perfumes são um pouco leves e mais frutais e cítricos e florais. Outro que eu tenho é esse aqui, o Purse Seduction. E ele é o meu cheiro favorito da Victoria's Secrets. Ele, eu já consigo sentir mais um cheirinho frutal. Um cheirinho bem, assim, muito refrescante. Esse aqui eu já sinto um cheirinho mais de bala, de caramelo. Um cheiro mais docinho mesmo. Esse daqui eu espirro, assim, sem dó. E ele fica super gostoso. Muito levinho. Eu adoro o Purse Seduction. Recomendo muito esses splashes pra você. Principalmente aqui no Brasil, que é muito quente, né? O próximo perfume é um que é super novo. Eu nunca usei ele. Eu ganhei no Natal. E ele é esse aqui da Bulgari. Ele é Bulgari Porfemi. Ele é um perfume bem docinho. Ele me lembra, assim, mais pessoas adultas. Mulheres bem-sucedidas. Mulheres adultas. Ele é doce, mas ele tem um leve atalcado, assim, na composição dele. Eu não pesquisei, mas eu vou deixar pra vocês no box de informações toda a descrição de todos os perfumes que eu for falar, tá? Eu ainda não usei na minha pele pra falar pra vocês se ele dura ou não. Eu amo os perfumes da Bulgari. E com certeza esse aqui deve ser bom, assim, em questão de durabilidade. E o cheirinho é gostoso, mas, assim, tem que maneirar. Porque se pesar muito, se espirrar muito, ele vai ficar forte. E pode ser que dê dor de cabeça. Esse daqui é o S by Shakira. E eu tenho ele bem pequenininho. Esse aqui é de 15ml. Eu gosto de perfumes pequenos pra usar mais e ver na minha pele. Depois, se eu amar, eu compro maior. E esse daqui é uma delícia. Eu gosto de usar mais no inverno. Porque eu acho também que se você pesar muito, ele fica exagerado. Fica muito forte. Ele é bem doce. Ele me lembra, assim, um cheiro de... Um cheiro de doce de bala, assim. Ele é bem gostosinho. Mas não é um dos meus favoritos. Eu vou deixar os meus favoritos por último. O próximo que eu vou falar é também um recente que eu comprei. É o Cool Water, da Davidoff. Do Davidoff. Ele é assim, a embalagem dele. Ele é bem cítrico, bem refrescante. Segundo a marca, ele é um fresco aquático. Então, é aquele... É... Frescor, assim, como se você estivesse no mar. Tomando banho. Ele realmente tem esse cheiro, assim, bem aquático. Que me lembra muito mar, algas, marinhas. Não sei. E na composição dele, ele tem abacaxi, melão, groselha. Enfim, várias frutas. Ele realmente tem um cheirinho de fruta. E eu comprei ele porque eu vi a Juliana. A Juliana Andrade. E ela sempre fala desse perfume que ela gosta muito. Que ela sente um cheiro de melancia. Ele tem um cheirinho mais de melão, assim. Ele é bem frutal, pra quem gosta. E eu não achei... Ele é eu de toalete, tá? Não sei se vai aparecer. Ele é eu de toalete. Só que eu não achei ele leve. Eu achei ele bem fortinho, assim. E se eu espirrar muito, também sinto um pouco de... Dor de cabeça, ou sufocada, assim, com o cheiro. Mas se você espirrar um pouquinho só, fica gostoso. Passa um tempinho, ele já fica leve. O próximo que eu vou mostrar é um que tem uma embalagem... Acho que é a embalagem mais bonita que eu tenho. Uma das mais bonitas. E ele é esse aqui, ó. Da Lady Gaga. E ele é muito legal que o líquido é preto. Mas na pele ele não fica preto, né? Ó, ele tem essa garra, assim. Que é a tampa. O Lady Gaga Femme. E eu acho o cheiro dele bem marcante, bem forte. Mas é gostoso ao mesmo tempo. Eu acho que ele super combina com a noite. Usar ele à noite. Não combina usar de dia. Pelo menos pra mim. E segunda marca, ele é um floral frutal. Ele realmente é um frutal, mas ele tem mais notas florais, na minha opinião. Eu sinto mais cheiro de flor. A posição dele tem notas de orquídea, jasmin, gotas de mel e damasco. E as notas que eu tô falando são as principais. Tem outras também, que eu também vou deixar na descrição. Mas essas são as que eu achei mais legal de falar pra vocês. Esse daqui eu não senti uma durabilidade tão grande, assim, na minha pele. Ele durou, assim, umas três horas, assim. Tanto porque ele é eu de parfum, então deveria durar mais, né? Mas o cheiro é bem gostoso, é bem marcante, assim, pra você arrasar na balada com ele. Eu acho que é bem embalado, assim. Bem aquele cheiro que você passa e as pessoas, sabe, sentem, assim. Eu acho bem legal esse perfume. O próximo perfume foi um perfume que eu experimentei, que eu senti o cheiro dele numa amostrinha. E eu gostei muito. Ele é o Be Delicious, da Dona Cara New York. E ele é assim, é uma bolinha. Parece uma maçã mesmo. E ele é totalmente o cheiro de maçã verde. Sério, é muito cítrico. Muito pro verão, assim. Não combina com o inverno, na minha opinião. Pra quem gosta de perfume doce, frutal, vai gostar muito desse aqui. Também eu acho, eu uso ele bem pouquinho, porque se eu exagerar já fica enjoado. Então, mas eu gosto bastante desse aqui, Be Delicious. Próximo também é um mais novo, eu ganhei em outubro. Que é esse aqui da Victoria's Secret, o Angel. A embalagem é linda, ó. Tem uma asa, das Angels. E eu não usei muito ainda. Ele é o docinho da Victoria's Secret, porém é um pouquinho mais forte do que os Splash, né. E o de Parfum, ele é. E ele tem 75ml. Eu me imagino usando ele mais no inverno, porque... Como ele é mais docinho, eu acho que combina mais. Eu acho que fica enjoado no verão. Então eu vou guardar ele pra usar mais no inverno. Mas eu achei lindo, a embalagem é linda. E eu acho que eu vou conseguir usar também, moderadamente. Outro que eu considero muito inverno, que é o Amor Amor da Cacharel. Ele tem embalagenzinha assim. Esse meu é de 30ml. Eu sei que os outros tamanhos tem outras embalagens. Esse aqui é bem bonitinho, né. Todo floral, assim. Esse Amor Amor da Cacharel, eu sinto ele um cheirinho bem gostoso. Docinho também, mas não aquele doce enjoado. É um doce de flores, com frutas. É bem gostosinho mesmo. E ele é eu de toalete. Acho muito gostoso pro inverno esse perfume. Porque também se usar muito no verão, é muito calor. E fica enjoado. Esse daqui, ele dura bastante na minha pele. Ele fixa bem. Eu acho que os perfumes da Cacharel são ótimos. Então, tem uma durabilidade legal. Dura de 4 a 6 horas, assim. Pra mim é bastante, porque normalmente os perfumes não duram muito na minha pele. Mas esse daqui eu recomendo pra quem quer uma coisa que dure. Gosto muito. O próximo é um muito gostoso. E é o mais barato que eu tenho, eu acho. É, ele custou 30 reais. E é esse aqui da Zara. Zara Woman. Ele é o Blueberry. E ele é muito cheiro de blueberry. Se você já comer, tem umas balinhas que tem o gosto de blueberry. E ele é exatamente o cheiro daquela balinha. Muito gostosinho. Bem frutalzinho, assim, bem leve. Ele é o de toalete. Esse aqui tem 30ml. E custou 30 reais. Achei bem barato. A embalagem é bonitinha. É bem resistente. Então, vale super a pena os perfumes da Zara. Pra quem tiver oportunidade de ir numa loja e testar os perfumes, eu recomendo. Ele não tem uma durabilidade enorme. Mas ele fica umas duas horas, assim. É coisinha leve, tá? É pra você usar no dia a dia mesmo. E tem um cheirinho bem gostosinho. Próximo eu também ganhei há pouco tempo e eu não usei tanto. Mas era um perfume muito bom, que é o Euphoria, da Calvin Klein. A embalagem dele é assim, bem grandona. Esse daqui tem 100ml. E ele é um cheiro muito marcante. Ele já é bem forte, assim. É o mais forte que eu tenho. Segundo a marca, assim, ele é considerado um cheiro oriental. Então, é bem exótico, assim, o cheiro dele. Ele é bem diferente. Então, se você quer aquele perfume que as pessoas lembrem de você, você usa sempre esse daqui, que as pessoas vão sentir e vão lembrar de você depois. Não é o meu preferido. Eu acho ele forte pra mim. Mas no inverno, usando pouco, eu consigo usar ele. E ele tem uma durabilidade ótima, como todos os perfumes da Calvin Klein. Assim, pra você que gosta de perfume mais marcante, mais exótico, eu recomendo o Euphoria. Eu tenho uma amostrinha aqui, que eu vou contar pra vocês, mostrar pra vocês. Ela tem 5ml. E é o Flora. Flora by Gucci. Gente, é uma delícia esse perfume. Ai, é muito fresquinho, muito... Como o nome já diz, é floral. Então, mas não é aquele floral atalcado. É um floral gostoso, assim, leve, refrescante. E me deu uma vontade de comprar esse perfume depois que eu receber essa amostra. Mas eu vou me segurar, né? Eu vou usar a amostra primeiro. E também tem uma durabilidade legal. Eu não sei... Ele é do toalete, tá? Esse meu. Agora vem o meu top 5. Os meus 5 favoritos. Primeiro eu vou mostrar esse daqui. Que é uma delícia. Ele é o Samurai Woman One Love. E ele tem pedrinhas dentro do perfume. Ele é rosa, assim, embalagem bem bonita. Tem essa tampa meio... Bem oriental, né? O cheiro dele é uma delícia. Ele me lembra muito a minha infância. Eu não sei porquê. Eu já falei isso. Eu acho em algum vídeo. Eu não sei. Mas ele me lembra a minha infância. O cheiro dele é bem leve. Me lembra, assim, nenê. Ai, ele é muito gostoso. Bem refrescante. Ele é meio floral. E um pouco frutal também. É um docinho de frutal. Ele não dura o dia inteiro. Mas ele dura umas 3 horas no máximo. Mas fica um cheirinho muito gostoso na pele. Dá uma sensação de banho, assim. Eu amo esse perfume. E ele é o meu quinto favorito. Próximo é esse daqui. Chiquérrimo. Da Yves Saint Laurent. Esse meu tem 30ml. A maioria dos meus perfumes são pequenos, né? Como eu falei. E ele é Eau de Parfum. Parfum. Ele já é um cheiro bem marcante. Assim, bem gostoso. Diferente de tudo que eu tenho. E eu uso ele à noite, numa festa. A embalagem dele é linda, ó. E ele é um oriental floral, tá? Ai, muito bom. As notas dele, ele tem bastante notas de flores, como sândalo. E ele tem um leve toque de baunilha. Então, eu não sou muito fã de baunilha. Mas, junto com as notas que contém esse perfume, combinou, assim. Ficou um cheiro bem agradável. Ele é um doce que não é enjoado. Você pode aplicar bastante. Que não vai te dar dor de cabeça. Que não vai te enjoar. Eu amo esse perfume. Acho muito legal pra sair à noite, usar à noite, tá? Ou no inverno. Em terceiro lugar. Ele só tá em terceiro lugar porque eu deixei ele mais de lado no verão. Pra usar os meus mais refrescantes. Mas, ele é muito bom. Que é esse aqui. O Bulgari. Ele é o Omnia Ametiste. Que é o roxinho. E esse meu aqui tem 65ml. E ele é um perfume caro. Eu comprei no Dutch Free. Paguei 60 dólares. Mas, aqui no Brasil, ele custa mais de 300 reais. E eu vi na Sephora. Isso tá? Não sei em outras lojas. Ele é um floral. Tem rosa da Bulgária. Tem íris na composição dele. Mas, ele também tem um toque de fruta. De grapefruit. E isso que dá, assim, uma sensação gostosa nesse perfume. Que eu adoro. Coisa de frutal, né? Ai, ele é uma delícia. Ele é bem... Também é um cheiro bem diferente. Se você quer um cheiro que te marque, você usa esses perfumes da Bulgari. E eu amo. Também tem o vermelhinho, que eu achei uma delícia. Mas, eu resolvi escolher esse. Eu tô deixando ele de lado, porque tá muito calor. Então, eu não tô usando tanto. Mas, eu amo esse perfume. E, também, pra sair à noite, assim, pra uma festa. Eu acho ele... Eu acho super legal usar ele. Esse meu tem, como eu já falei, 65ml. E ele é eu de toalete. Então, ele não é tão... Ele não dura tanto. Mas, na minha pele, ele dura umas 5 horas, 6 horas. E, amo esse perfume. Adoro a qualidade. A única coisa que eu não gosto, que eu não levo ele pra viagem. É porque a tampa dele, se até vocês souberem como faz pra travar. Eu não sei travar, sabe? Então, se encostar aqui, o perfume sai. Porque ele sai aqui, ó. Então, se você encostar aqui em cima, o perfume vai vazar e vai sair. Então, eu não levo pra viagem. Uma delícia. E eu acho que ele é o mais cheiroso que eu tenho. Só que eu tenho mais... Que eu tenho dois que eu tô usando mais, tá? Que eu vou mostrar agora pra vocês. Um que é velho conhecido de vocês, de todo mundo. Que é o Light Blue, da Dolce & Gabbana. Esse meu é de 100ml. Ele é eu de toalete. Ele realmente é bem levinho. E... Ai... Ele é muito cítrico. Muito. Eu sinto leve cheiro de limão nele. Não sei porquê. Ele me lembra limão. Mas ele, assim, é bem cítrico pra você usar no calor, no verão. Por isso... Ele me lembra praia, assim. Refrescância de praia. De que acabei de sair do mar, sabe? Eu achei ele muito gostoso pro verão. Eu recomendo muito esse perfume pra você aplicar depois que você sair do banho. Ele dura em torno... Na minha pele, umas quatro horas. Já é bom por ser um eu de toalete, né? E... Adoro esse perfume. Acho que bastante gente já conhece. Agora o meu favorito. Ai... Eu tenho vontade de passar toda hora. É muito amor. Ele é esse daqui, ó. Do Marc Jacobs. O Lola. Ai, ele é muito... A embalagem é linda. Eu acho linda. Tem essa flor aqui em cima. Tem esse detalhe aqui. Que é a tampa. Esse meu é de 30 ml. Ele também é um frutal. Ele é bem fresco. Ai, uma delícia. Ele tem um toque de baunilha. E nas notas dele tem... Morango, framboesa, pera, peônia, sândalo e baunilha. Pense tudo isso num cheiro. É uma delícia. Eu consigo sentir um pouquinho o cheiro do morango nele. Ai, ele é muito gostoso. Meu Deus. Ele é muito refrescante. Uma delícia mesmo pra usar no verão. Na primavera. Até no inverno. Ai, é muito bom mesmo. Pra quem gosta de perfume leve. E... Levemente docinho. Eu recomendo esse aqui do Marc Jacobs. Eu também cheirei o Daisy. Do Marc Jacobs. E é uma delícia. Tô doida pelo Daisy. Mas eu ainda prefiro esse. O Olola. É o meu favoritão esse daqui. Ele não dura tanto. Ele dura umas 3 horas no máximo. Mas é muito bom, gente. Dá vontade de reaplicar ele toda hora. Foram esses meus perfumes. Eu fiquei um pouco confusa pra descrever pra vocês. Pra quem tiver interesse, eu vou deixar aqui embaixo a descrição, né? As notas deles. Pra ficar mais fácil pra vocês entenderem, né? Porque eu sou uma pessoa der. Eu quero de novo parabenizar a Lilian. Por um ano do canal dela. Do blog. Desejo toda a felicidade pra você. E... Muito sucesso. Você merece. Todo mundo corre lá no canal dela. No blog. Vou deixar aqui embaixo o link. Então é isso. Se gostou, deixa um joinha pra mim. Se inscreve aqui embaixo. Um beijo e até a próxima. Tchau!